Olá, alunas e alunos. Este é o tutorial de acesso ao sistema de voto eletrônico. O primeiro passo será entrar no endereço www.unicentro.br barra voto eletrônico. No primeiro acesso, será enviado um link no seu e-mail e um SMS ou WhatsApp para validação da sua conta. Essa é a primeira tela do sistema. Acessar com o seu RA, digitar a sua senha, selecionar a plataforma de autenticação, que pode ser o Moodle ou o Aluno Online. Caso você não lembre a sua senha, você pode recuperar através dos links Recuperar Senha referente a cada plataforma. Após fazer o login, você receberá esta mensagem, que foi enviado um link para o seu e-mail, SMS ou WhatsApp. Você deverá clicar no link de verificação. No e-mail, você receberá o link de ativação, que terá este padrão, verificação em duas etapas do sistema de votação. Basta clicar no link para confirmar a verificação ou no link que será recebido no WhatsApp. Após isso, você será redirecionado novamente à página de login, onde vai fazer o seu login novamente, e você entrará nesta tela com já a confirmação da verificação. Clica no botão votar e na próxima tela será a página de voto, onde você poderá escolher a chapa, votar em branco ou anular o seu voto. Após selecionar o seu voto, clica no botão confirmar. Uma vez confirmado, o voto não poderá ser alterado.